Olá 15 ranking global Selena rapaz tem certeza absoluta pode mostrar esse gente tá bom então eu vou na eu vou na não dá pra invadir dá pra invadir dá pra invadir é verdade todo mundo meia barra já moda o problema é selena gold meu deus do céu garante esse nome de jesus fui eu meu smite saiu mas não saiu mas não pegou eu também não entendi também não entendi mano já dei uma surra no ban aqui já eu já peguei a level 2 em eu tô tomando uma surra assim peguei agora ai meu deus e eu sei se você já ajuda o rei lá também se não vou fazer a minha deixa eu pegar as bochinha aqui do pega duas aí pega aí pega eu estou red tá não vão te ganhão canobe cuidado é eu já tô subindo Não, beleza, beleza, já saí, já. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos ganhar o Jubila e depois... Não, sobe o Turtle lá, sobe o Turtle lá. Aqui, ó. Pode ir lá. Carine aqui, coisa aqui, ó. Pode ir lá, Cupra, pode subir. Lá, lá no Nube? É. É que a Turtle é aqui, né, velho? Não manda no Tabeleto. Ó, peguei visão deles. Não manda no Tabeleto, meu fone bugão. Eu só vou precisar que vocês enrolem 10 segundos. Eu tô de ult. Nossa, que doitinho bloqueou, velho. Nossa, vida. Bora, bora, bora a Turtle, mano. Vamo, vamo. Vira a Turtle, vira a Turtle. Se o espalhar vim, eu pego eles. Eu vou flechar e eu tá. Tá, eu tô de ult. Pode virar. 5 segundos, dá tempo. Já estunei o Vale ali, a nossa, Turtle. É, eu pego eles aqui. Pegou? Eu estunei. Mata aqui. É, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ir no Bane, pô. Eu tirei o Vale. Pode, pode. Mano, o Blue dela tá lá, hein. Eu vou calparar. Nossa, mano. Quero ver eu fazer alguma coisa, hein. Nossa, jogaram muito. Me protegeram muito, velho. Pode ir, pode ir. Continua, galera. Milhou o Bane. Boa. Nossa, é. Nossa, boa, mano. Jogaram muito, jogaram muito de verdade. Eles vão subir em ti. Aham, tô de boa. É uma rubi, velho. Não é tão fácil assim, não. O Vale tá aqui também. Bora gancar o Jubilo, bora gancar o Jubilo. Bora matar a Benedita. Tô base, mano. Mata a Benedita, não tá bom. Ele é do Ouro, velho. Eu tô de boa aqui. Tu for HP, tô base. Não vem aqui, não. Deixa eu deixar um pouco. Não, tô de boa. Fica nas moitas e faz um bait. Espera os caras descer e responder alguma coisa. Selena, pega a visão do grupo, eles lá já tá? Já tem, já peguei. Já tem, é mole? Já tem. Vou ter que farmar a mid aqui, cara. Vale, vale. Bora, vale. Tchau, 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 tchau. Vem que eu tô demais, cara, pão. Ah, isso, velho. A Karina bateu. Peguei. Matei. Agora não tem qualiza ele. Valeu, mata. Morri, morri pra Karina. Bora levar o bot. A gente devolve o bot. É que eu tava 3v1, velho. Eu matei o side dos caras ainda. Tava Karina, Lolita e Bane. Eu matei o Bane. Eu vou fácil, eu vou fácil. Bora. Cara, ela é corajosa demais ainda, velho. E olha, ela saiu, velho. Saiu não. Eu vou pra ter, eu vou pra ter. Puxa tanto, eu vou pra ter. Karina tá bem farmada, hein, rapaziada. Sei lá. Achei que eu ia virar neles, velho. Ainda. Nossa, mano. Quem pegou? Foi nossa. Pegou uma terto. Só sei que foi nossa. Nossa. Foi nossa. Ela errou esmite? Eu estumei. Ah. Nossa, eu não vi nem a terto. Ah, pô. Eu estudo veio, pô. Vamos gankar lá o Bane, vamos levar a torre, depois a gente ganka só o Blue Jubila e negócio. Bora lá, o Bane tá miado. Vamos, vou abrir mão da Gota. O Bane tá meia barra, velho. Chegando aí, noob. Vai lá, eu tô só pegando o Blue aqui rapidão, já tô subindo. Dá pra dar um counter gank, quem descer aqui também, velho. Nossa, velho, o Jubila morreu lá embaixo. Bora, 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 bora. Acertou? Nossa, que linda. Acertei. Vai, nem parece o meu time jogando, olha lá. Claro que parece. Tem que ir errando o ult aí, totalmente normal. Dá pra pegar o Red aqui, rapaziada. Bora, ele mesmo que não vai pegar. Mano, traz pra moito isso aí, velho. Ela vai andar... Nossa, ela foi pro outro lado. Tem muita gente, ela não tá dando danos, velho. Benedita já não me mata mais, galera. Eu acho, né? Karina. Karina tá aqui. Eu tô dando a volta aqui, hein. Veio menos de meia barra. Tô subindo. Eu e o Jubila na back da Karina. Eu e o Jubila na back da Karina. Aham, eu e o Kufo fazendo toda a front, velho. Morreu. Tá bom. Ai, tomei tubarãozado. Meu Deus. Tomei tubarãozado. Ó, peguei o Loli, tá indo. Ah, velho, não. Não, não, Dunk, não sai, pai. Morri. Mano, não mete o pé, senão não vai dar triple. Ô, Matheus, quando tu dive vai de tanque, fica, velho. Dive voo fica até morrer, mano. Eu entrei na confiança que você ia ficar, pô. Levei a tua, levei a tua, levei a tua. Tem certeza que ele voou? Dive voo fica. Ai, botou. Corri. Só sai. Ó, desandou o bagulho. Só sai, só sai. Leva o vídeo aí, o Jubila. Não levo. Leva, pô. Eles vão ficar atrás de kill lá, ó. Levou, levou, levou. Levou, agora a gente vai na turta. Levou e a gente vai levar a turta, hein. Tô na turta. A gente tá com a sensação que a gente vai perder esse jogo? Eu também tô, mas a gente vai ganhar, confia. Tá bom demais pra ser verdade, a gente tá rotacionando certo. Vamos ganhar, pô. Bolita e escudo. Que isso? Ah, eu vou tomar isso. Nossa, jogaram muito. Relaxo. Jogou muito. Jogou a bolita, velho. Eu passei o meu instrumento de trabalho. Eu morreu, eu dei smite nela. O smite que eu usei na turta, eu usei nela. Passei a frente dela já, hein. Visão do blue, visão do blue, visão do blue. O blue tem red aqui, eu vou ver se eu pego, velho. Eu vou ver se eu pego esse red aqui. Tá. Invade a Django deles, ganha o controle da Django deles e bora levar o bot. Nossa, pensei que o Cuff tinha pegado, que susto. Hum, qual foi, Vale? Tá valendo nada, hein. Ah, não. Mentira, o malu tá jogando muito, só piada. É, não foi mal, Nuv. Também não rolam. Ai, não. Nossa, não. Vou deixar o red pro Joguio. Pô, vou fazer gotinha aqui, supra defender top, tá? Nossa, eu fui ali. Total. Tirei a... Morre aí não, sai daí, rapaziada. Que a Selena vai ter que ir top, velho. Olhem pro mid, olhem pro mid, Selena. Tô voltando top. Nem precisa limpar, ô, Iek. Beleza, beleza. Eu tô de mágica, não consegue colar que a gente mata ele? Ajuda o Badang, ajuda o Badang. Bora, bora, bora. Não consegue ajudar ele. Vem pra cá, Jubila. Pode entrar aqui na Django, pode entrar. Tô muito longe, velho. É impossível ajudar. Também. Mano, eu saio, relaxa. Nossa. Só não consigo voltar. Eu vou pra T2 aqui, rapaziada. Peguei Karina, hein. Matou o Badang. Ai, meu Deus do céu, tem um Badang aqui. Corri, corri, corri. T2 do top. Eu vou pra T2 aqui. Eu stunei o Vale aqui. Pega os buffs, hein, T3. Tô indo, tô indo. Eles vão ter que vir aqui, ó. Vai virar Lorde, vai virar Lorde. Isso aí, velho. Oi? Eu tinha que base, cara. Eu pego ele, velho. Deixa eu flechar aqui. Então pega. Ai, não veio ninguém, mano. É que eu não posso chegar muito perto aí, não. Senão a BN me mata. Tô andando. Não, mas tinha que vir, mano. Quando a gente faz essa jogada, vem. Olha a minha vida. Vocês vão pela baita, gente. Tá lascando, velho. Vocês vão e não vai. Gente. Olha lá, eu não posso morrer, mano. Não é nem por causa do QTA, porque se eu morrer a Team Fight vira pros caras. Morreu eu e o meu inimigo do For. Ai, mano. Não faz play pela metade. For, ai, mas o que tem. Vai base lá aqui pra... Tem Red, tem Red. Vou tentar despludir ele. Não vem, não vem. Vai que Fire, vai que Fire. Vai que Fire. Vai que Fire. A pista de tempo é o meu. Morreu e Jubilo igual duas batatas. Pior que não, eu peguei o Vale que aconteceu pra matar. Mano, eu vou dar recal. Pode dar recal. Tá na hora já. Eu passo da hora uns 15 minutos. Vou rolar, vou rolar. Ai, gente. Não briguei não, não briguei não. Não só o dano do Kufra na Benedetta, velho. Isso é um tank, tá? Cara, vou fazer corta cura aqui, tá? Ah, não queria deixar o top cair, mano. Dá nada, pode pegar aí. Defendi. Não dá pra ficar Lolita. Eu avancei pra ver se eles gastavam alguma coisa. Galera, as tos estão caindo. Ah... Limpa o top lá, alguém. Nossa, mano. Beny tá chegando. Beny tá chegando sem UD. Beny tá chegando sem UD. Ó, mãe, segura aí. Segura aqui. Sai, 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 sai. Só sai, só recuo, só recuo. Não dá, não dá. Não dá pra continuar, não. Deu dois bots. A gente dá pra levar o bot ali, ó. Dá, dá. O bot vai cair. Defendenta morre, se ela for. Tem a Karina na back. Eu tô segurando o top aqui, mano. Meu clear wave. Eu não consigo chegar, velho. Deu bom porque eu acho que eu pego. Nossa, eu tô com flash, velho. Ah, mano, os caras tankou, velho. Pô, não tá no porto nada. Vira Lorde, mano. Dá pra fazer o Lorde? Dá. Só pegar o blue aqui. Pega aqui, ó, Serena. Vou pegar. Eu não tenho ideia de ver no pau, tá? Meu time de fundada não tá horrível. Jogou bem. Sem smite, tá, galera? Putz. É arriscado. Vai bora. Vou botar pra puxar aqui. A Karina ainda tá bom, sai, tá? Ela não vem, não. Então bora estourar isso aqui. Tá bom, nossa. Deu bom, deu bom demais. Deixando o slow, deixando o slow. Mas já é um time mais forte esse aqui, ó. Você joga no contra. Já, lógico. Os caras jogam bem. É que tu faz fases, né? Ela é dificulta. Tem uns poucos. Ih, Jubila, tu tava na ouro. Eu tô com mais ouro que tu, hein, Jubila. Pô, chega aqui. Chega aqui. Dá bom, não vale. Tô por aqui. Mano, dá muito bom se todo mundo reunir, véi. Eu tô flanqueando os caras aqui pra poder stunar de lado, tá? Aí, stunei. Stunei o vale, stunei o vale, hein. Boa. Ele usou o bagulho. Sai, sai. Tem taça-se minion. Eu saio. Matei. É GG, é GG. É GG, é GG. Morreu os danos deles tudo. Só tem um veio. Só não, né? Ah, morri pro Cestro. Nossa, não. Jogou muito. De vacilo. Dá GG aí. GG. Encostei na torta. Curtiu a jogada mentira. Nossa, jogou muito. Pô. Falou uma parada. Nunca vi a gente jogando assim, não. Não, a gente jogou mal bem, velho. Também não. Nossa, eu tô até bem. Eu posso, hein, velho. Tô até pensando. Não é o normal, tá ligado? É. Nenhuma das partidas eu morri. Isso é um avanço. A gente jogou junto. A gente jogou rotacionando certo. Um dava caldo todo mundo. Ih, pô. Ó, galera. Deixa aí nos comentários. Por favor, devolvam a conta aí pros youtubers, beleza? Já quero o cara do machado na conta de todo mundo. Analysis. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.